É para a difusão Beleza 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 Obrigado. 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 Sim. No semanas. Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Disappearing actor! Gotta reload! Oh no! Keep your eyes open! When you turn up, you're dead! You're dead! Help! Oh no! Get off! What's gone, do ya! O que você tem? 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 Hivemos aqui por um bom tempo. Então nós estávamos conversando. Decidimos que se você virá para nós, nós... Rápido, 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 Rápido. Seem que está crescendo bem. Vão ter uma venda. Ok. 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 O que você é o último Minuteman? Talvez não, literalmente. Deve haver muitos antigos Minutemen que derrotam isso em disgusto. Mas nós somos o último grupo de Minutemen. E agora, bem... É só eu. Não, eu não aceito isso. A Comunidade precisa da Minutemen. Agora mais do que nunca. Nós só precisamos melhor líderes. Líder que farão o bom da Comunidade em frente ao seu próprio grupo. Por isso que eu estou falando com você. Eu não posso rebuild a Minutemen. Mas eu acho que você pode. Por que você não pode fazer Minutemen? Não sou eu quem sou. Eu posso lutar Minutemen em frente ao seu grupo. Eu posso defender a periferia contra todas as odds. Mas isso não vai ser suficiente para fazer Minutemen em frente ao brinco. Nós precisamos de alguém que possa trazer o todo Comunidade em uma comunidade. E eu acho que você tem isso em você para ser aquele líder. Você pode explicar o que... Minutemen. 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 Sim. Minutemen. 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 O primeiro lugar foi General Becker. Depois de ele morrer em 82, ninguém poderia concordar com quem deveria tomar seu lugar. A única coisa boa sobre ele ser o último homem é que não há ninguém para me discutir quando eu digo que você é o novo general. Agora é o seu trabalho para fazer mais que um título vazio. Eu tenho algo um pouco diferente para você. Nos escouts têm encontrado um lugar promissor para um novo sétimo. O problema é que algum tipo de vício de beasts está lairando lá. Depois de você saber, nós vamos ter uma nova farmácia em vez de uma terra. Nós vamos levar o comum comum, uma peça em uma vez. E aí 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 E aí